Oi gente, tudo bem com vocês? Eu de novo aqui, a do Santos, um salve para geral. Hoje eu vim de novo trazer pra vocês um vídeo de curiosidades e queria falar pra vocês que tá acompanhando e tá sendo fiel aos meus vídeos que eu amo vocês. Então, antes de qualquer coisa eu gostaria de pedir pra vocês uma fita porque se está ligado que é de graça. O que que é de graça do Santos? Adivinha. Dá o likezinho, se inscrever no canal e deixar um comentário, botar o sininho lá, ativar o sininho, tá ligado? Porque o sininho é meu parceiro, toda vez que eu solto alguma coisa ele vai e compartilha. Hoje a gente vai falar nada mais nada menos sobre o que? Sobre os rimadores dos vagões da ZL, que meu, merece muito, merece o mundo, velho. Um beijo para todos os meus amigos que rimam no vagão, vocês merecem o mundo, papo. É, então, primeira curiosidade, curiosidade número 1, uma curiosidade número 1 é como surgiu, por que surgiu, até onde vão. Enfim, ninguém sabe ao certo quando que surgiu os rimadores de vagão. Na verdade, ninguém sabe ao certo mesmo, mas hoje em dia é muito comum você ver nos vagões da ZL rimadores de vagão. A gente conversou com alguns MCs, entre eles na Batalha da Leste a gente tem vários que rimam no vagão. Tem Preto, Vini, Luan, WM, meu, vários, inúmeros, papo. Então, Preto MC contou para nós que ele começou a rimar justamente por quê? Por falta de dinheiro. A maioria dos MCs que vão para os vagões são por causa da necessidade de ganhar dinheiro, tá ligado? Ele falou que foi a primeira vez com o Garcia e desde então ele se apegou à arte e tá sempre nos vagões. Lindo, né, parça? Sem maldade. Eu especificamente fico muito feliz quando eu vejo os meninos rimando no vagão. Porque, meu, eles escolheram, tá ligado, ir rimar no vagão do que vender droga e os caralha quatro. Fico feliz por isso. Também tem outros MCs como Salvador, Doug, Vini, MC, que falaram que entraram por incentivo de outros imadores. Ok? Até onde eles vão? Você pergunta pra eles. Quando eu começo. É mais ou menos assim, ó. Primeiramente, a boa tarde e com licença. Eu não quero atrapalhar vocês com a minha presença. Nós entramos só pra fazer rima de improviso. Mas quem não tiver um trocado pode ajudar no sonho. Eu vou rimando, conversando e vou passando com o boné. Mas ninguém é obrigado, só ajuda quem quiser. Agora eu tô dando a oportunidade de vocês me ajudar de eu virar celebridade. Bom, vamos para a curiosidade número dois. A segunda curiosidade é nada mais nada menos sobre o quê? Sobre a linha mais cheia de MCs. Irmã. Meu, e é óbvio, né? ZL no topo. Sim. A linha vermelha, justamente da Batalha da Leste, que pega dali de Itaquera até a Barra Funda. É a linha mais cheia de MCs. Além de ajudar a se conectar com o centro, eles falam também que os vagões não são barulhentos. E ajuda muito no trampar, tá ligado? Porque você não quer trampar que nem eu, que tinha um cachorro quase agora latindo e atrapalhou o vídeo. Obviamente que isso ajuda muito eles. E sem falar que as plataformas são abertas. Meu, ajuda muito mesmo. Então se você quer encontrar arte, onde você vai? Justamente na linha vermelha, amor. Você fica lá rodeando de trem, o dia inteiro você vai ver MC pra todo lado. Sem falar daqueles maravilhosos que tocam o violonzinho. Nossa, perfeito, de verdade. Vamos para a curiosidade número 3, que é nada mais nada menos que inspirações. E obviamente que se você chega em qualquer MC de vagão e pergunta pra ele quais são as suas inspirações. A maioria que você vai ouvir, literalmente, é WMMC. Que tá sempre pelos vagões da ZL. Se você rodar, você encontra. Sempre. A gente vai passar até um documentário que teve, meu, sobre ele. O documentário ficou incrível. É, tem também muitos que falam do Salvador, do Doug, do Contele, do KLW. Meu, enfim. É, eles são nomes de inspirações real. Então se você quer rimar, aprender a rimar, não sei. Mas é porque, assim, é porque já tem muito rimador no vagão, parça. Muito. Nossa. Papo de você encontrar pelo menos uns 4 quando você tá num vagão. Enfim. Um beijo para todos os rimadores de vagões que eu citei também. Próxima estação é a Penha. Pra quem não tá ouvindo, porque eu tô me apresentando. Vou começar por esse lado. Ô pessoal, alguém desse lado tem alguma objeção, quer ter a viagem em silêncio? É só levantar a mão que eu me apresento em outro vagão. Ninguém? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Ô pessoal, alguém desse lado tem alguma objeção, quer ter a viagem em silêncio? É só levantar a mão que eu rimo no vagão da frente sem problema nenhum. Lembrando que quem segura na barra botar nulo. Vamos lá para a quarta curiosidade. Curiosidade número 4 que... Vamos falar sobre a Coupetrem. A Coupetrem é nada mais, nada menos do que um coletivo que foi criado em 2018. Cota, né fi? Dois anos de corre. É criado especificamente, Belinda e Itaí Paulista. Na coordenada tava três pessoas. No caso, três MCs. Estava o Salvador MC, o Pedrinho JL e também o Rasta Free, que hoje em dia é o Todd. Bom, esses três estavam à frente desse projeto, que era um projeto totalmente ligado para levar a arte de todos em um lugar só. Também, é o que eu queria dizer pra vocês, depois foram entrando mais pessoas, obviamente. Entrou o WM, Guinho, Contelli, o Pivete e o Vini. Hoje em dia não tá mais tão nativa, mas ainda dos MCs de lá tem alguns MCs que ainda estão rimando no vagão. Que no caso é WM, Contelli, Guinho, Vini. Enfim, esses são os MCs que ainda estão rimando. Então se você quiser ir pro vagão só pra dar um sábio pro moleque, porque a maioria eu vejo, pelo menos eu vejo quando eu vou nas batalhas, muito fã falando Ah, eu vim de lá da casa de São Jorge pra vim te ver. Só você andar de trem, querido. Todo dia da semana, praticamente. Papo. Real. E esse que é fortão, nós já alcança. Um dia se eu ficar com a mulher, você vai sem a segurança. Porque se você for o meu amigo, é só encontrar o vagão. Guarda, não mexe comigo. É, é isso. Vamos para a curiosidade número 5. Quinta e última curiosidade. Deixa a moto passar. DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto. Bom, a quinta e última curiosidade sobre situações inusitadas. Velho, eu acho que assim... Minha vida é inusitada, na verdade, né? Não é só com nós que acontece isso. Já aconteceu situações inusitadas com os rimadores de vagões do Sam's. Sim, querido. Obviamente. Boas e ruins. E eu vou contar pra vocês agora. Bom, a primeira é sobre do Pedrinho JN. Que ele foi... Meu, olha isso. Ele tava lá arrimando. E o que aconteceu? Ele disse que do nada o PF chegou e tirou ele do vagão. Porém, quando tirou ele do vagão, ainda deu 50 conto e o dinheiro da passagem. Ai, toma pra não pagar uma passagem com o dinheiro dos 50 conto. A segunda situação inusitada é que, assim... A gente perguntou pro Vini e o Vini falou pra gente que acontecem sempre essas situações inusitadas pra ele. Quando ele vai arrimar pra uma mãe, pra uma avó. Porque elas choram, velho. E fala que lembra do filho. Meu, nossa, muito... Sim, eu fiquei, nossa, impressionada quando eu vi isso, tá ligado? Nossa, deve ser muito bom, velho. Você ouvir um choro de alegria, tá ligado? De uma pessoa falando que lembra do filho. Um carinho, tá ligado? Meu, eles passam por isso também. Agora eu vou falar de outro MC que também passou por algo legal, parça, inusitado. O Doug, parça. Doug MC, ele estava rimando suave e foi convidado pra rimar, velho. Lá no CAPS da Cracolândia. Parça, olha que legal. Tudo isso dentro dos vagões, tá ligado? Você levando amor, levando a cultura, levando o carinho, o carisma, parça. Meu, incrível, incrível. E como eu disse, não são só situações boas, velho. Infelizmente, tem também as situações ruins. O Janderson MC contou para nós que ele, rimando dentro do vagão, chegaram até a puxar uma peça. O cara puxou uma peça pra ele, parça. Tipo, velho, olha que brisa, parça. A pessoa tá ali tentando alegrar o dia das pessoas, tá ligado? E do nada, você se depara com um cara puxando uma peça pra você porque você tava rimando. Bom, infelizmente, nem todo mundo no mundo tem o bom senso, né? Outro MC também que passou por uma situação ruim e inusitada foi o MCWM, que falou que chegaram a aumentar a voz pra ele porque não entenderam uma rima. Eu, se eu for pra trabalhar com isso, não serviria não. Porque eu sou bem estressada. Essas foram as cinco curiosidades de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por estar acompanhando. Um beijo para a minha produtora de roteiro, a Karenzinha. Um beijo para o meu produtor de vídeo, o Gomes. Um beijo para todo mundo da Batalha da Leste. Segue lá, dos underline, underline, Santos com dois T. E Batalha da Leste. Um beijão. Um beijo para a minha produtora de roteiro, 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 a minha produtora de roteiro.